Abençoada por estar sobre a conexão, meu Deus Você já ouviu falar Que o Deus que é tão grande Embora do coração Seu braço é a voz na escuridão Seus olhos iluminam minha vida Você já ouviu falar Que o Deus que é tão grande O homem que é tão grande Por isso que eu sigo Esse meu Senhor E nem do por todos os pais Mas Deu um coração Brasso de ferro, punho de aço Deus é o Deus, Deus é o Deus O homem em cima de amor, teu decreto Faz o que me arco difícil O dia ouve conselhos, não devem pagar Vamos dar a casa, o seu pecado Deus te lhe está O sol se esconde diante da cor A eternidade ao começo da escola E todo o universo é tempo de paz É só o alívio, o açúcar, o glória A dor do inferno, o sol e o brilho E não acredito que esse Deus exige Lutando por você Eu não acho que o meu coração A dor chegou Ou seja, ouviu falar Que o Deus que é tão grande E mora no meu coração Seu braço é ponte Na escuridão Seus olhos iluminam a luz da vida Ou seja, ouviu falar Que o Deus que é tão grande O homem nunca me sentou Por isso que eu sigo Este Deus, Senhor Que tem todo o amor Sua mão Braço é ponte Braço é ponte E aço Esse é o Deus que eu conheço O mundo que eu sigo A dor é preto Faço de mim A dor é ponte Da onde você Deus não pede A dor Ele está aqui nesta noite Ele está aqui nesta noite A dor é ponte A dor é ponte O sol que esporte Diante da corda A eternidade É o começo da história E o mundo que deixa Que é queira do demais Que é só o grande Vivo A sua memória A dor é de pé Puxa a igreja E mesmo as forças Este Deus existe Em vocês Pra te ver O mundo que aço Esse é o Deus que eu conheço O anjo decide O anjo é cidadão O decreto Paz o fim E a corrente Não ouve conselho Não pede amor Não anda me caro O seu precário Dizem-me em paz Os sonhos que esforçam diante da glória Parece que está com o mesmo esforço E como que preste o reino de mal É só que o que assurra tem bom A glória é um sonhista Que não acredite E se o meu desejo Dizem-me em você 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 Dizem-me em você